Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pra os meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Paro de enrolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Vem vindo juízo Vem vindo juízo Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Vem vindo juízo Quase que bati no carro Vem vindo juízo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Vem vindo juízo Vai mais uma vez comigo Vem vindo juízo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso É disso que eu preciso Abraço a Rafael E toda a turma de São Paulo Aquilo abraço Não sei onde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça Pois não vai me iludir Eu sei da sua vida Por aí E quando a saudade Aperta o peito Pede arrego Pede volta Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que estou com você Muda de vida Não seja bandida E aprenda o que quer Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que estou com você Você está perdida E não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Música Não sei onde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Que eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que sou com você Não seja bandido e aprende O que quer muda de vida Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida É o musical Signos, contatos para shows Telefone 081-838-1399 O fone do sucesso em Afogado da Engazeira, Pernambuco Decisão especial, nosso amigo Rafael E atua no estudo SOMAPS Outra vez O meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura Eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar Vem viajar no meu corpo Praga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido De desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido De amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Se seu amor Tudo é saudade Traz minha vontade Vem me dar pra ser Outra vez O meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração aguado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obserção Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração Careiro Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Se seu amor Tudo é saudade Traz minha vontade Vem me dar prazer Se seu amor tudo é saudade, traz minha vontade, vem me dar prazer Se seu amor tudo é saudade, traz minha vontade, vem me dar prazer Eu não quero ter amigos que te afastem do meu peito Esses que se aproximam pra mostrar nossos defeitos Eu só quero pro meu lado, esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros, quanto mais eu acredito Esses olhos de lua, pouco mais quente que o sol Igual um peixe na rede, caí nos seus braços, mordei o anzol Olhos de lua, pouco mais quente que o sol Se estou correndo perigo, não me importa, eu não ligo, só amo você Os seus olhos tem um brilho, uma luz que eu procuro Tem a luz de mil estrelas dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho, mina de brilha de ouro Onde eu morro por caminhos, a procura de um tesouro Esses olhos de lua, pouco mais quente que o sol Ligo a um peixe na rede, caí nos seus braços, mordei o anzol Olhos de lua, pouco mais quente que o sol E se estou correndo perigo, não me importa, eu não ligo, só amo você Estou correndo perigo, não importa, eu não ligo, estou lá com você. Eu não quero ter amigos que te afastem do meu peito, Desses que se aproximam, pra mostrar nossos defeitos. Eu só quero do meu lado, este amor que é tão bonito, Sempre vira para os outros, tanto faz que eu acredito. Nesses olhos de lua, pouco mais quente que o sol, Igual um peixe na rede, caindo os seus braços, mordei o anzol. Olhos de lua, pouco demora o prazer, Estou correndo perigo, não importa, eu não ligo, estou lá com você. Estou correndo perigo, não importa, eu não ligo, estou lá com você. Olhos de lua, Olhos de lua, Olhos de lua, Onde ela levou minha alegria, Onde foi parar o meu amor. Deus, eu ando mesmo preocupado, Pois ela se foi sem dar recado, Até hoje ela não voltou, Diga por favor O que é que eu vou fazer Sem ela Tô sozinho, tô sofrendo De saudade dela Saudade dela Apaixonado Sou pro teu lado Meu Deus, quem dera Se ela estivesse Aqui do meu lado Peça pra ela E fala assim Que eu estou sofrendo Eu estou morrendo Pra ter dó de mim Deus, eu ando mesmo preocupado Pois ela se foi Sem dar recados Até hoje Ela não voltou Diga por favor O que é que eu vou fazer Sem ela Estou sozinho Estou sozinho Peço pra ela E fala assim Que eu estou sofrendo Eu estou morrendo Pra ter dó de mim Por que brigando? Por que brigando? Não há motivos Não há motivos Se o seu ciúme Vai pouco a pouco Acabando comigo Não te desprezo Não te desprezo Porque te quero Não te abandono Porque te venero Mas o teu ciúme Acabará comigo Nosso amor Para o maior castigo Dê Dê Dá-me forças Oh Deus Concebe o seu amor Perto de mim Que me faz sofrer Música Dê 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 Dá-me forças Oh Deus Concebe o seu amor Perto de mim Até morrer Música Porque brigamos, não há razão, não há motivos Se o seu ciúme vai pouco a pouco acabando comigo Não te desprezo porque te quero Não te abandono porque te venero Mas o teu ciúme acabará comigo O nosso amor para o maior das linhas Deus, dai-me forças, oh Deus Retire do caminho este ciúme Que me faz sofrer Bebe, dai-me forças, oh Deus Concebe o seu amor perto de mim Até morrer É o musical Signos Antinho e seus teclados O cantor romântico do Vale do Paxaú Com aquele abraço Essa turma legal de São Paulo Por seu amor que tanto quer e tanto estranho Que me sirva uma bebida e outras mais Que me sirva de uma vez pra toda a vida Pois eu penso em seriamente esquecer Se disserem que me viro embriagado Orgulhosamente digo que é por ti Pois então terei valor em não negar E direi que seu amor está me matando E direi que por seus beijos me perdi E de hoje em diante o amor não me interessa Brigarei com todo mundo Minha dor, minha tristeza Porque sei que deste golpe eu não vou me levantar Foi mesmo que eu não queira Por seu amor morrerei Oh, mulher covada Oh, mulher covada Por seu amor que tanto quer e tanto estranho Que me sirva uma bebida e outras mais Que me sirva de uma vez pra toda a vida Pois eu penso seriamente esquecer Se disserem que me viro embriagado Orgulhosamente digo que é por ti Pois então terei valor em não negar E direi que seu amor está me matando E direi que por seus beijos me perdi E de hoje em diante o amor não me interessa Gritarei pra todo mundo Minha dor, minha tristeza Porque sei que deste golpe eu não vou me levantar Pois mesmo que eu não queira Por seu amor morrer Minha dor, minha tristeza Não posso esquecer Minha dor, minha tristeza Por seu amoruran Minha dor, minha tristeza Minha dor, minha tristeza Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você, briguei com o mundo só pra te fazer feliz, eu que pensei em me refazer, mas meu coração só queria ter você, queria tudo pra nós dois, nunca pensei que fosse assim, me enganei, me machuquei, vou correr atrás de ser feliz. Já tentei tirar você dentro de mim, já tentei tirar você da minha vida, enfrentei o mundo por você, mas você só queria me perder, sempre indo atrás de outra emoção, não sabendo tudo isso é ilusão, e sempre o nosso amor chegando ao fim, Já fiz tudo por você, briguei com o mundo só pra te fazer feliz, eu que tentei me refazer, mas meu coração só queria ter você, Queria tudo pra nós dois, nunca pensei que fosse assim, me enganei, me machuquei, vou correr atrás de ser feliz. Já fiz tudo por você, briguei com o mundo só pra te fazer feliz, eu que tentei me refazer, mas meu coração só queria ter você, Queria tudo pra te fazer feliz, queria tudo pra nós dois, nunca pensei que fosse assim, me enganei, me machuquei, vou correr atrás de ser feliz. Me enganei, 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 vou correr atrás de ser feliz. Arrocha, 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 oh! Eu briguei, estava fora de mim, tanto que te expulsei, mas como vou deixar você? Se eu te amo, 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 amo Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Banda Asas Morenas Volume 5 Voando cada vez mais alto Eu briguei, estava fora de mim, tanto que te expulsei, mas como vou deixar você? Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti